E a Renálida perdeu o processo contra o pastor Anderson Silva. E a decisão judicial rejeitou a queixa-crime movida pela pastora Renálida Lima contra o pastor Anderson Silva. Renálida acusou Anderson de difamação e injúria baseada em comentários feitos nas redes sociais, mais especificamente no Instagram e no YouTube, onde o pastor teria utilizado o termo estelionato espiritual para se referir às práticas de Renálida. E o juiz determinou a rejeição da queixa-crime que Renálida abriu contra o pastor Anderson Silva. E veja só o que o pastor falou sobre isso. O juiz decidiu, acredito que para por aqui, que ela não vai recorrer, porque não há mais o que falar. Foi naquela primeira audiência, foi esvaziado tudo, os argumentos foram colocados, eu falei, os advogados de ambas as parques falaram. Agora o juiz também, ele foi bem fundamental em suas colocações jurídicas. Não há nada novo a se dizer. Então seria desastroso e incoerente a Renálida tentar prosseguir com esse processo. Então nós ganhamos o processo que ela abriu contra nós. Com efeito, não se vislumbra, na conduta do querelado, eu, que ele tivesse o intuito de ferir a dignidade da querelante, Renálida. Ao contrário, o que se percebe é que o querelado tentou provocar nos seguidores de ambas as partes o questionamento e a reflexão sobre eventual conduta que reputa contrária à doutrina cristã, valendo-se de direitos constitucionalmente assegurados. No caso, a liberdade de expressão, de crítica e a liberdade religiosa. Ressalte-se que o querelado, por sustentar o título de pastor, tem como uma de suas missões orientar o exercício da fé e pode, nesse mister, validamente criticar a pregação e a manifestação da querelante aos seus seguidores, desde que não incite ódio ou discriminação, o que de fato não ocorreu no caso que comento. É isso, meus irmãos. Ame a Deus, seja santo, seja fiel, seja útil a si mesmo, a sua família, a sua igreja local, ao seu bairro, à sua cidade e ao seu país. Não tenha medo, seja fiel à santa palavra do Senhor e Ele é sua única garantia. Quer você perca, quer você ganhe, se posicionar, você estará ganhando, porque você estará defendendo o que você acredita, defendendo o seu Deus, sua família evangélica e agora pública do nome do seu Senhor. Tá bom? Lembrei de algo, esse vídeo viralizou em inúmeros grupos de advogados e magistrados e promotores no Brasil, todo mundo me incentivando a fazer direito. Faz direito. Por isso que eu comecei a live dizendo, não fui eu. Eu gosto de apologia, eu gosto da defesa da fé, eu gosto dos apologetas, jurídicos, cristãos, filosóficos. Quem sabe? Mas eu quero dar glória a quem der vida. Se cumpriu a palavra de Deus em Mateus 10, quando disse que diante de tribunais não seríamos nós, seria o Espírito Santo de Deus falando através de nós.